Com a Arena da Baixada, cobrança do Vinícius, Paulo André se destacou, subiu sozinho, foi no alto e jogou a bola no canto do Vanderlei. O leirão do Santos ainda deu um tapinha na bola, mas não deu pra segurar. Um para o Atlético, zero pro Santos. Há um André no finalzinho do jogo. Um gol que premia a equipe que jogou esse segundo tempo mais inconformada com o empate. O Atlético...